Lógico que a gente começa a fazer algo que gosta e vai buscar inspiração, vai começar a querer andar com gente que trabalha na mesma área ou faz as mesmas coisas. Eu tenho um grande problema com isso tudo. Se comparar. Oi, oi gente, meu nome é Jota, me chamo de Jota, estamos começando mais um vídeo no meu canal e hoje eu tô de crópede. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que eu acho que é muito importante mesmo, que quando eu entendi, minha vida mudou. Sobre não se comparar com outras pessoas que trabalham na mesma área ou com outras pessoas aleatórias, não é interessante se comparar. Então, vamos lá. Quando a gente tá começando em alguma coisa, a produzir algo, tipo aprender a fazer determinadas coisas, tipo eu com fotografia, eu com canal de YouTube, a gente passa a buscar inspiração. A gente começa a seguir outras pessoas que trabalham na mesma área e tal, e a gente começa a falar Nossa, essa pessoa até que parece com o tipo de trabalho do meu, vou começar a acompanhar, buscar inspiração, essas coisas, entender melhor o que eu posso fazer e o que eu posso não fazer. Mas aí, a gente chega num momento que a gente começa a parar de se inspirar e a gente começa a se comparar. E quando você começa a fazer essa auto-comparação, você começa às vezes a ficar muito triste pra não dizer puto. Porque, às vezes, você vira e fala, nossa, eu e essa pessoa a gente começou no mesmo tempo, tá ligado? Ou, tipo, essa pessoa já faz isso tudo e você começa a ficar, nossa, eu tô às vezes há mais tempo que ela, e ela já tá aí fazendo mais coisa do que eu, conseguindo mais trabalho que eu. Sendo que tem vários fatores que a gente tem que balancear também. É, algum desses fatores que a gente pode parar pra pensar é, tipo, às vezes você já tá seguindo essa pessoa, você tá vendo só o trabalho legal, tipo. Ou a pessoa começou no mesmo tempo que você, mas às vezes a pessoa já tá há mais de muito tempo, há mais de muito tempo real, trabalhando nisso. Às vezes a pessoa tem QI, quem indique determinados trabalhos. Às vezes a pessoa tem grana, às vezes a pessoa tem tempo, às vezes a pessoa tem mil outras coisas que você não tem e você tá se comparando, tá ligado? Vamos façar isso. Continua o dizendo. E aí você fica, tipo, nossa, mas, ah, ela tá ali há dois meses e já tava fotografando tudo, não sei o quê. Gente, é o que eu disse, tem esse rolê da questão de grana, tem esse rolê da questão de tempo, tem esse rolê da questão de apoio. Às vezes você tá fotografando e tendo que trabalhar em loja, às vezes você tá cantando e tendo que trabalhar em outro lugar pra tentar fazer o seu single, porque o seu trabalho ainda não dá grana suficiente pra você poder se bancar só dele. Então tem sempre esses pontinhos que a gente tem que parar pra analisar, pra na hora dessas comparações. E essa comparação, na verdade, eu acho que não tem nem o que acontecer. Mas por que eu digo que essa comparação não tem nem o que acontecer? Porque eu ouvi uma seguinte frase, eu vi isso em algum lugar e tal, que é o seguinte, a frase é o seguinte, que não deve comparar o seu início com o meio dos outros. E aí a gente entra nesse rolê de, às vezes, a gente achar que a pessoa começou junto com a gente e ela já tá ali há muito tempo. Às vezes ela passou até mesmo pelos mesmos rolês que você tá passando, as mesmas dificuldades, essas paradas todinhas, tipo de não ter grana, de não ter tempo, a parada toda. Mas é um rolê que ela não falou, ela não mostrou isso, tá ligado? Ela não precisou mostrar isso. Hoje em dia ela só mostra o trabalho legal, ela só mostra, tipo, ela indo ganhar equipamento da Canon. Ah, ela recebeu tanto pra tá só num evento. Mas, cara, para pra pensar se essa pessoa que eu já não passou por um perrengue. E se ela não passou por um perrengue, pô, show, é isso que você tem que achar também. Não tem que comparar você com o dela. O interessante é você comparar o seu início pra onde você tá. Depois que eu fiz isso, eu parei pra pensar, gente, eu tô há uns 4, 5 anos fotografando. No início, que eu fotografava, eu não pensava que eu ia tá fazendo nada. Eu não pensava nem que eu tava na frente de uma câmera falando sobre isso aqui agora, tá bom? Então é interessante a gente parar pra comparar mesmo. Se for pra gente comparar, vamos comparar o nosso desempenho, tá ligado? Vamos comparar se a gente consegue, se a gente consegue, ó. Se a gente conseguiu alcançar algo que a gente achou que não conseguiria com esse trabalho. Hoje em dia eu tenho, ah, não é muita coisa, tá ligado? Mas hoje em dia eu tenho 3 mil pessoas que me acompanham no meu trabalho. Não é 3 mil pessoas, mas tem 3 mil seguidores. Mas talvez eu não... No início eu nem pensei que eu ia ter isso tudo de seguidor. Eu não pensei em muita coisa. Eu não pensei que eu ia ser parado na rua por ser fotógrafo. Eu não pensei que teve gente vindo me elogiar por causa do trabalho. Eu não pensei também que ia ter gente querendo comprar meu trabalho, entendeu? E é isso. Acho que essas coisas que a gente tem que parar pra pensar. Essa é a comparação que a gente tem que fazer. E é o que eu disse. Você tem que comparar o seu início pra ver onde você tá. E você vai perceber que você já chegou muito longe. E, cara, é sobre isso. E também tem essa questão de autoestima. Vários outros pontos que a gente tem. E, falando em questão de autoestima, eu tenho um vídeo aqui no canal. Vocês podem lá dar uma olhadinha. Que eu falo sobre essa questão de autoestima. Essa questão de não ser ser autossuficiente pra determinadas coisas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem like. Comentem. Se inscrevam no canal. Açorem o sino. Mande pros seus amigos. E tá tendo vídeo, né? Como eu sempre falo, tá tendo vídeo. Mas não tá tendo comentário. Eu preciso que vocês comentem aqui. Porque quanto mais vocês comentarem. Mais vocês curtirem. Mais vocês mandarem pro amigo de vocês. Mais o YouTube vai poder... Vai poder, ó. Mais o YouTube vai perceber que o material tá sendo válido. E ele vai indicar isso pra outras pessoas. E vai aumentar a visibilidade. E vai fazer eu ficar rico. Mentira. Rico eu não sei, né? Mas tô precisando de coisinhas. Vamos lá me ajudar. Beijinho. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.